Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês vim compartilhar a minha primeira compra no site da Privalha. Eu não conhecia o site, ele é tipo um outlet. Eu conheci ele através de vídeos de outras meninas aqui no YouTube, né? E aí eu resolvi ir lá ver e tinha algumas peças com preço legal, o freste estava grátis porque era a minha primeira compra e aí eu resolvi testar e vim mostrar pra vocês o que eu comprei. Bom, o meu foco, eu nem olhei as outras marcas que tinham lá, né? O meu foco eram as peças da Wolf e foi o que eu comprei. O meu foco também era nas peças em cristal. Eu já tenho o jogo de prato raso, de refeição e um jogo de xícaras, que é o pires e a xícara. Na verdade tem dois joguinhos, né? Quando eu falo joguinho, é o pires com a xicrinha, né? Forma um jogo porque vende assim a vulsa. Então eu comprei, quando eu comprei essas xícaras, eu comprei na Shopee e elas estavam custando quase 40 reais. Então como eu achei um pouco caro, eu comprei só duas. Uma pra mim e uma pro meu marido. E lá no site da Privalha dava por 23 reais, então eu comprei mais duas. E sendo assim eu consigo montar uma mesa pra quatro pessoas, apesar de que aqui em casa nós somos cinco pessoas. Mas a Elie só tem, que é a minha mais nova, só tem cinco aninhos. Então eu não vou pegar uma xícara de cristal e entregar na mão dela porque ela ainda é muito pequenininha. Então até ela crescer, a gente já mudou de ideia. Já mudou tudo, até ela crescer já foi, já são outros 500. Então gente, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Compartilhar esse vídeo com um amigo. Vamos pro mais interessante agora que são as peças que eu sei que vocês estão querendo ver. Então como eu disse, meu foco era a linha cristal, tá? Eu já fiz uma outra compra com a linha de outra cor, tá? Com foco aí em outra cor. Mas o meu foco nessa primeira compra era a linha cristal. Ah, eu também comprei no site da Shopee um kit de prato de sobremesa. E duas bandejinhas retangulares que ainda não chegaram. Quando chegar eu mostro pra vocês no vídeo de comprinhas da Shopee. Então a primeira coisa que eu bati o olho foram as xícaras, né? Que é essa daqui, que é a xícara com pires de coração. Ela só é vendida a bulsa. Por que que foi a primeira coisa que eu bati o olho? Porque o preço era muito mais barato do que eu tinha pago. Então a primeira informação que eu queria dar pra vocês é com relação aqui, ó. Na embalagem vem escrito que ela pode ser usada na máquina de lavar louças e também no micro-ondas. Algumas peças da Wolf não podem ser usadas nem no micro-ondas e nem na lava-louça. Esse kit de xícaras que eu vou mostrar pra vocês, xícara e pires, que eu vou mostrar agora, ele pode tanto ir na máquina de lavar louças quanto no micro-ondas. A xícara, ela é de 180ml, tá bom? É a xícara de chá. Então vamos lá. É esse kitzinho aqui, olha. Esse é o pires. Ele tem a marcação pra gente colocar a xícara aqui do ladinho. E aqui, olha como ele é bonito. Cheio de bolinhas. Sei que todo mundo já conhece. Essa linha é muito linda. E aqui a xícara de chá. Gente, eu sempre escolho xícara de chá porque eu não... Quando eu tomo café, eu não tomo um pouquinho de café, sabe? Eu não tomo um dedinho de café. Eu tomo um bastantinho. Então eu acho que a xícara de chá é melhor pra mim. Tá? Então, olha, gente. Ele fica assim. É muito bonito. Eu já tenho, como eu falei pra vocês. Já usei as que eu tenho. Porque eu não comprei nada pra deixar guardado. Eu comprei pra usar mesmo. Já usei as que eu tenho. E fica muito legal porque você coloca a xícara aqui do ladinho. E nesse espaço que sobra aqui, você pode colocar um biscoitinho, alguma coisa. Gente, fica muito legal. Um ovinho mexido. Eu amei essa compra. Tanto amei que comprei mais duas xícara dessa aqui. A minha próxima compra foi essa bandeja. Ela é uma travessa. O tamanho dela é 24 por 12 e 2 de altura. E aqui na embalagem diz que ela não pode ser utilizada nem no micro-ondas e nem na lava-louças. Então é essa travessa aqui. Essa aqui é a pequena, né? Nesse tamanho que eu acabei de falar pra vocês. Essa é a pequena. Nada de lava-louças e nem micro-ondas. Que é essa daqui. Olha, gente. Ela é muito bonita. Eu confesso que eu fiquei na dúvida se eu comprava duas pequenas ou duas grandes. E aí eu preferi pegar uma pequena e uma grande. Deixa eu mostrar a grande pra vocês que ela também é linda. A grande é essa daqui. Ó. É igualzinha, só muro tamanho. A grande é tamanho 30 por 15 e 2 de altura. Pode ser utilizada na máquina de lavar, mas não pode ser utilizada na lava-louças. Gente, elas são exatamente iguais, com exceção do tamanho. Tá? Ó. Elas são iguais. O que muda aqui é o tamanho. Porém, uma pode ser usada na lava-louças e a outra não. Então, ou melhor, na lava-louças não, no micro-ondas. E a outra não. Então aí, gente, eu realmente não sei qual é a diferença, tá? E por que desse quesito. Olha como elas são bonitas. E só pra vocês entenderem o tamanho. Deixa eu colocar uma dentro da outra. Ai, dá medo de quebrar, misericórdia. Ó, pra vocês terem noção do tamanho. Tá? E assim, elas são lindas. Eu acho que vai dar pra fazer uma composição muito legal de uma grande com uma pequena. E se você resolver comprar duas pequenas, também fica muito legal. Duas grandes, dependendo do tamanho da sua mesa, vai ser um exagero. Se sua mesa for muito pequena. Que é o meu caso, que a minha mesa, ela é de quatro lugares. Agora, se a sua mesa for uma mesa de seis ou oito lugares, você pode até comprar duas grandes. Mas, eu prefiro, eu acho que fica mais legal, gente. Aí, uma dica. Se você comprar duas pequenas ou uma grande, uma pequena, pra fazer uma composição, acho que fica bem legal. A próxima coisa que eu queria muito, 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 já senti falta de ter isso aqui em casa, foi esses balls. Eu comprei um conjunto com dois balls, em formato de coração. Olha, ele é bem bonitinho. Vamos ao tamanho. Ele é tamanho 15 por 13 e pode ser utilizado na máquina de lava-louças e também no micro-ondas. É esse kikizinho aqui, com dois balls, ó. Ele é muito bonitinho, ele tem uma profundidade boazinha. Imagina, gente, que bonitinho que não ia ficar isso aqui, cheio de pão de queijo dentro, com fruta dentro, morango e uva, né, que são frutas bonitas, assim. Eu acho que vai ficar lindo na mesa. Eu amei, acho que da compra toda, acho que isso aqui foi uma das coisas que eu mais gostei, tá? E esse já pode ir na lava-louça e no micro-ondas. Muito legal, gente, gostei bastante. Pra finalizar essa minha primeira compra, eu fiz uma outra compra, gente, eu vou trazer pra vocês também. Eu comprei essa saladeira de cristal, em formato de coração. Ela é no tamanho 21 por 18 e 6 de altura. Pode ser utilizada na lava-louças, mas não pode ser utilizada no micro-ondas, tá? E olha, gente, olha o tamanho dela. Ela é bem grande, comparado ao wallzinho pequenininho que eu mostrei anterior, ó. Ela é bem grandinha, mas olha que combinação bonita, que composição legal. Eu pensei em colocar tudo que vocês podem imaginar aqui dentro, menos salada. Tudo que vocês imaginarem, eu pensei em colocar aqui menos salada. Ela é bem grande, gente. Ela é muito bonita. Muito bonita mesmo, tá? Eu, particularmente, tô encantada. Eu não conhecia essa linha da Wolf de bolinhas. Eu tô entrando nesse universo de mesa aposta agora. Então, eu não conhecia essa linha. E eu tô encantada. Eu tô achando tudo lindo e maravilhoso. Tô gostando muito mesmo de tudo que eu tô vendo. Mas acho que agora eu já parei, porque eu tenho o prato de refeição, o prato de sobremesa, tenho os xícaras de chá, tenho uns bolzinhos, tenho umas bandejinhas. Tenho mais duas coisinhas pra chegar, como eu falei pra vocês. E aí, chegando essas duas coisinhas, nessa linha cristal, eu paro. Eu sei que tem a mantegueira, tem taça, essas coisas. Só que, gente, como eu não tenho muito lugar pra guardar, vai ficar muito difícil guardar essas coisas. Então, eu comprei aquilo que eu posso... Eu vou mais utilizar no dia a dia, sabe? Que eu comprei mesmo na intenção de usar mesmo. Então, eu foquei nas coisas que eu vou usar realmente no dia a dia. Por exemplo, a mantegueira é a coisa mais fofinha desse mundo. Mas quando é que eu vou usar a mantegueira? Eu praticamente não vou usar. Só em ocasiões muito especiais. Então, comprar pra deixar guardado não é o meu objetivo. Eu gosto de comprar e usar mesmo, sabe? Então, por isso que eu não comprei as outras coisas. Eu acho que isso aqui que eu comprei, mais o que eu já tenho, mais o que vai chegar, que são umas duas coisinhas, tá muito bom. E são coisas que, com certeza, eu vou usar. O meu parecer, assim, sobre o site foi ok. Veio tudo muito bem embalado. Chegou rapidinho. Tudo tranquilo. Não tenho nada o que falar a respeito do site. Foi tudo ok. Tudo direitinho. E com relação às peças, eu tô apaixonada. Não vejo a hora de começar a usar isso aqui tudo. Se você não me segue no Instagram, é arroba Mundo Doce da Mari. Lá no Instagram, toda vez que eu monto uma mesinha, que eu acho que ficou linda, eu tiro foto e posto pra vocês. Coloco uns stories. Aliás, tem um destaque lá no Instagram. Só de mesa posta, só de cantinhos da minha casa. Se você quiser ir lá dar uma olhadinha pra servir de inspiração. E é bom também que vocês vão ver na minha evolução em mesa posta, né? Como que eu comecei, a primeira mesa posta que eu postei lá. E as que eu tenho postado agora já estão bem melhores, assim. E o graças a Deus melhorou bastante. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem dicas pra mim aqui com relação à mesa posta, com relação a peças que talvez eu possa gostar. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha. Se inscrever no canal, se não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é arroba Mundo Doce da Mari. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!